No vídeo de hoje, eu vou testar com vocês o delineador Winlip da linha da Shein, que chama She Glam. Muito legal isso aqui, muito interessante na verdade. Vou dividir com vocês todas as percepções que eu tive desse produto. Eu tosei a caixinha dele aqui, eu ganhei da minha irmã, ela comprou numa promoção de Pag 2 e Leve 1. Não, já pensou essa roubada? De Pag 1 e Leve 2. Vou colocar aqui embaixo para vocês o preço que ela pagou, para vocês terem essa referência. Ele vem de um lado o carimbo de gatinho, e do outro ele vem a caneta comum de delineador. Vou fazer assim para ver que é melhor. Basicamente, a divulgação dele é que tanto tem esse carimbo para ajudar o delineado, para quem não tem facilidade de fazer o desenho do gatinho. E além disso, ele é a prova d'água. Então, eu vou fazer esses dois testes no vídeo de hoje, para mostrar para vocês quais foram as percepções, e o que eu achei de forma geral. Então, bora fazer acontecer, gente. Vamos ver como fica isso daqui. Vou ser muito sincera com vocês. Era para eu ter feito esse vídeo sem testar antes. Porém, o que aconteceu foi. Ontem, eu estava gravando esse mesmo vídeo, e percebi, no fim, quando eu já estava toda maquiada, que não tinha gravado. Pois é. O vazio que eu senti. Indescritível. Mais estou aqui novamente. Porém, tem um lado positivo, isso está acontecendo, porque eu até entendi como que funciona isso aqui melhor. Então, eu vou carimbar aqui para o pessoal. O que eu vou usar de referência é o finzinho da linha dos meus cílios apontando para o final da minha sobrancelha. Ok, né? Está meio grossinho. A pontinha, essa pontinha bem fininha, é difícil de pegar. Achei que ela não pegou muito bem, mas beleza. Vamos fazer aqui no outro. Achei que não pega tão fácil essa pontinha. O ponto é o seguinte, você tem que fazer assim para o carimbo... Tem que fazer bem... Ai, gente, de novo. Tem que aplicar direitinho, garantindo que todas as partes do carimbo entrem em contato com a pele, mas sem dar aquela esfregada para virar uma lambança só. Achei que eu fiz isso, com cuidado, vocês viram, mas eu achei que essa pontinha fina aqui não pegou. Então, eu vou ter que fazer com a caneta. Outra coisa é, achei que sim, melhorou em relação à versão que eu fiz ontem. A aplicação de um lado e de outro, sem terminar o traçado, mas ainda assim não achei que fica idêntico. O problema pode ser eu. O problema pode ser eu. Provavelmente sim. Mas é isso, gente. A vida real é essa. Então, vamos lá. Dei uma alinhada aqui no finalzinho, exatamente pelo ponto da pontinha que eu falei para vocês. Achei ok. Vamos nesse. É, gente. Realmente é difícil de fazer dos dois lados igual esse carimbinho, viu? Eu achei. Tá vendo? Tá um pouco desigual. Se eu ficar mexendo muito, ele vai começar a engrossar muito, sabe? E tá vendo? Eu sinto que esse daqui devia estar um pouquinho mais assim, para cima. É. Sabe o que eu vou tentar fazer? Tirar essa pontinha aqui e fazer de novo. Vamos ver. Pera aí. Eu tirei esse lado aqui, porque eu gostei mais desse. Então, eu vou tentar refazer esse daqui. Cara, difícil isso aqui, hein? Eu achei. Quer dizer, eu achei bom. Porém, a parte de fazer dos dois lados é realmente a dificuldade é a mesma de não ter o carimbo. Até mais, na verdade, né? Porque quando você vai passando o traço, você vai olhando aos pouquinhos. Aqui é tipo se sua vida é na hora que tirou. Vamos ver, né? Não pegou a pontinha de novo. Ai, beleza. Agora ficou mais parecidinho, vamos dizer assim, mas não é idêntico. Vou passar um rímelzinho enquanto a gente conversa. Só para finalizar essa maquiagem. Mas, assim, sendo bem sincera com vocês, eu gosto da parte dele ser bem preto, com o delineador, assim, bem pretinho. Acho isso muito bom. Eu gosto de delineador, assim, com a cor bem sólida. Achei que nessa parte ele cumpre. Eu não achei ele pesado no olho. Tem alguns delineadores que dão uma sensação que o olho fica pesado. Não achei, na verdade. Achei bem tranquilo em relação a isso. E vou fazer o teste dele ser a prova d'água com vocês. Em relação ao carimbo, eu prefiro fazer o gatinho normal, com caneta normal. Eu preferi, achei mais fácil. Achei que dessa forma ele dificultou um pouco. É o seguinte, na hora que você carimba um lado e você faz o traçado, beleza. A vida segue normalmente. Mas pra fazer o outro lado, deve ter alguma forma de você usar um gabarite. Sei lá, você bota um negócio assim, mede exatamente onde você vai apontar. Pode ser que funcione melhor. Mas eu acho, tá vendo? O fato de eu ter que ter tirado a maquiagem pra depois colocar de novo, sabe? É, o carimbinho. Eu não achei... Eu achei que facilitaria mais. Agora estou completa aqui. E é isso, assim, eu me incomodo um pouco com... Eu sinto que ficou desigual. Não muito, mas eu sinto que ficou. Eu prefiro sim utilizar o delineador normal. Eu poderia sim utilizar só o lado da caneta desse aqui. Super usaria, aliás, vou usar. Porque eu gostei da qualidade do delineador. Achei a caneta precisa. Gostei sim do produto. Porém, não do carimbo. Vamos fazer o teste da resistência à água desse delineador aqui. Eu vou até passar na minha mão pra ficar até mais fácil pra gravar pra vocês. Vou fazer um delineadinho aqui, ó. Então vamos lá. Agora, como é só soltar uma aguinha preta por causa do produto, mas olha só. Super resistente. Agora que, ó, de tanto esfregar, agora que ele tá começando a dar essa falhada, tá vendo? Eu solto essa aguinha aqui. Mas de verdade, em relação à resistência dele, gostei muito. Bom é de saber que como a caneta é boa, dá pra utilizar tranquilo isso aqui. Até pensando em, ai, quando a gente tá conversando com alguém, faz assim no olho esbarra sem querer. Não vai causar um estrago na sua maquiagem como as outras versões de caneta. Então isso aqui sim vale super a pena. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado a esclarecer várias dúvidas sobre o produto em si, aplicação do carimbo e tudo mais. Deixem seu like, deixem comentários também se vocês têm outras percepções ou se já testaram. Enfim, e se inscrevam no canal. Não esquece de ativar o sininho de notificações pra sempre receber os vídeos que eu posto. Um beijo.